Até quando, Senhor, pra sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Quatro, até quando? Quarto, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha pra mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Verso 5 do Salmo 13. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amado, amada do Senhor Jesus. Meditando nesse salmo que traz uma identificação muito grande nos momentos de sofrimento. Quando a gente olha pra ele, a gente diz, nossa, eu já falei isso pra Deus. Não é verdade? Tem alguns salmos assim que parece que foi eu que escrevi. Que foi você que escreveu. Salmos são orações. São lamentações. Que se tornaram hinos que foram cantados ali pelo povo de Israel. E até hoje a gente medita nessas palavras. E a gente se identifica com elas. E se alegra com elas. Porque a gente percebe que os homens do passado, eles também viveram e sofreram como a gente. Também passaram pelos mesmos dilemas, pelos mesmos questionamentos para com Deus. E aí, amado, amada do Senhor Jesus. Nessa oração de Davi, a gente olha e aprende que ele passou por uma tristeza muito grande. Talvez um estado quase depressivo. A gente não pode afirmar porque a Bíblia não afirma isso pra gente. Mas quando ele fala de pavores da morte, né? Quando ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos. Me parece que ele estava realmente se sentindo no escuro. E aí a gente chega à conclusão, através desse salmo e de muitos outros, que ele estava passando por um momento muito difícil. E talvez num estado, sim, quase depressivo. Eu lia essa semana sobre um relatório da OMS que dizia que a depressão está se tornando e até daqui a alguns anos irá se tornar a doença mais comum. Mais comum do que doenças cardíacas, mais comum do que o câncer, por exemplo, a depressão. Essa tristeza profunda. E que muitas vezes não se resolve. Com medicações, com terapias. Mas que Jesus cura, viu? É. Essa é a nossa certeza. E já vi Deus curar por muitas vezes. Se você está me ouvindo aí, e você tem depressão, talvez não com diagnóstico médico, mas você percebe que você tem algo dentro de você, que você está doente. Eu quero dizer a você, como cristã, como serva, como pessoa espiritual que sou. O meu Deus, ele cura. Mas ele cura toda e qualquer enfermidade. Eu não estou aqui anulando a medicina de forma alguma. Mas eu também não sou médica para falar a você, os medicamentos que você tem que tomar. Procure ajuda sim. E eu sempre que estou aqui falo isso ou uma coisa ou outra parecida com isso. Mas eu quero dizer a você, como pessoa espiritual, como cristã, que o meu Deus, ele cura. Ele cura. De transtornos, ansiedade, depressão. Enquanto eu estou falando aqui, olha quantas pessoas estão dizendo, eu fui curada. Pode entrar aí nas redes sociais e ver. Eu creio que o meu Deus, ele faz e ele pode te curar. Eu vejo o salmista aqui passando por esse momento de adversidade. Ele começou perguntando, Senhor, até quando te esquecerás de mim? A gente meditou sobre isso ontem. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Sabe o que é isso? É a sensação de estar esquecido por todo mundo e por Deus. Mas aí Deus, ele declara na sua palavra. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que gerou no seu ventre? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Aleluia. Deus já mostrou que não tem possibilidade dele se esquecer da gente. E aí ele faz uma comparação radical para a gente. Para que a gente entenda, no nosso entendimento humano, que é muito limitado, ele pega logo o maior amor aqui da Terra, que é o amor de mãe. Ele podia ter pego o amor de pai, de irmão, o amor de amigo. Não, ele vai no maior. A gente sabe que o amor de mãe é o maior que tem. Aqui na vida. E ele vai e compara com o amor de mãe. E ele diz, olha, ainda pode ser que em algumas exceções, alguma mãe se esqueça do seu filho. Porém, só para você entender, eu comparo com o amor de mãe. E se ela se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ou seja, ele está anulando todas as possibilidades de esquecer de você, filho amado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não se esquece de mim. Será que você pode dizer aí, Senhor, obrigada, porque o Senhor não se esquece de mim. Aí depois ele fala, Senhor, até quando esquecer, esconderás de mim o teu rosto? Aleluia. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Era a sensação também de que Deus estava fugindo dele. Olha só, quando a gente está assim, no estado de profunda tristeza, esse sentimento é muito comum. Me parece que ninguém quer conversa com a gente. Me parece que as pessoas realmente nos evitam, né? Ei, alguém pode te evitar aqui na Terra. Mas tem um que está sempre assim, ó, de braços abertos para você, viu? Você está me escutando aí? Deus está falando com você. Talvez você foi muito evitado nesses últimos dias. Você sentiu mesmo que alguém cortou caminho para não falar com você? Você sentiu mesmo que algumas pessoas nem quiseram atender teu telefonema? Né? Você sentiu que alguém não deu muita importância ao que você falou? Mas Deus está dizendo, eu dou importância ao que você fala. Eu dou importância ao que você sente. Eu dou importância ao que você pensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou cortar caminho, meu filho. Eu não vou cortar caminho, minha filha, para você. Do contrário. Eu estou dizendo, vem para cá, vem para cá. Vem para cá para o meu abraço. Vem para cá descansar em mim. Vem para cá para debaixo da sombra das minhas asas. Eu sou teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Eu sou teu amigo fiel. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar agora na terceira pergunta. O terceiro até quando do salmista? Aí ele pergunta agora no verso de número 2. Até quando, Senhor, eu terei inquietações? E tristeza no coração, dia após dia. Inquietações e tristeza no coração, dia após dia. Aleluia. Amado, amada do Senhor. Tristeza no coração. Alguma vez você já sentiu uma tristeza que parecia que estava realmente um peso nos seus ombros? Era isso que o salmista estava sentindo aqui. E quando a gente medita aqui, a gente vê que essa experiência dele, ela nos renova a esperança. Quando a gente entende aqui essa palavra, a gente começa a perceber que nunca estaremos sozinhos, que a gente tem um Deus que nos ouve no momento de sofrimento e ele traz alívio para a gente. Você nem imagina, mas você está aí ouvindo essa palavra e de uma maneira sobrenatural, Deus está aliviando o teu coração. Deus está limpando. Essa palavra é água purificadora. Você está aí me ouvindo? Ela está te limpando por dentro. num processo. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? É um processo aqui, a palavra de Deus. Ela vai te dando alívio. Ela vai te dando uma limpeza espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Tristeza. Olha, eu quero... Eu estou preparando aqui. Eu estou preparando um estudo sobre tristeza. Mas hoje eu quero falar sobre alegria. Porque não tem como a gente falar sobre tristeza e não falar sobre alegria, né? Mas eu quero trazer semana que vem, e eu quero você acompanhando comigo. Esse estudo, a gente vai meditar sobre como o diabo, ele nos atinge, ele nos oprime, ele trabalha para que nós venhamos a nos entristecer, para que a gente venha a ficar travado, para tudo. Ele tira o nosso sorriso, a nossa paz. E aí a gente não consegue fazer absolutamente mais nada. A gente perde o foco de tudo. A gente para de ser produtivo no trabalho. A gente não consegue mais também curtir a nossa família. Me parece que a vida é um mar de intenso sofrimento. A gente vai meditar sobre isso. Vai estar meditando sobre isso na semana que vem, tá? Eu só estou aqui dando um feedback para você, para você não perder. Porque Deus quer falar o seu coração, Deus quer trabalhar nas suas emoções. Só que você tem que fazer a sua parte. A Bíblia diz que a gente tem que orar e que a gente tem que vigiar. Vigiar. Então a gente precisa estar ligado. Epa! A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. O que é ardis, Clarissa? Ardis são estratégias. Satanás, ele é ardiloso. Ele usa de enganos, tá? E aí se a gente ignorar isso, a gente vai se perder. A gente precisa saber, opa! Satanás é ardiloso. E se eu tenho uma fraqueza, ele vai se utilizar dela. Então eu preciso despertar para entender que aquilo vai me atrapalhar na minha caminhada. E eu preciso encerrar ali aquela história. E o que eu devo fazer? Aí você acompanha semana que vem. Mas vamos lá, vamos meditar aqui, porque o tema é o mesmo, né? O salmista está perguntando, Senhor, até quando eu vou sentir tristeza no meu coração todos os dias? Veja, quando a gente está triste, a gente tem a sensação que aquilo ali vai se estender pela vida toda. Deixa eu dizer a você, vai ter dias melhores, viu? Vai, vão ter dias melhores, amado. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha, para de ficar achando que isso aí vai ser a vida toda. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso só te deixa mais oprimido, mais amargurado, mais entristecido. Dias melhores estão chegando para você. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Aleluia, aleluia. Você tem um Deus, você não está desamparado, não. Olha aqui. Salmo 30. E o verso de número 11. Eu estou falando aqui de um homem considerado segundo o coração de Deus. E ele fez essas perguntas todas para Deus. Ele também sentiu essas aflições todas. Sim, todos sofrem, amado. Jesus avisou para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu sou Deus para proporcionar ajuda nesses momentos. Davi, ele deixa isso aqui bem claro. E aí ele diz, olha, Senhor, Tu mudastes o meu choro em dança alegre. Afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria. Aleluia. Eu quero dizer a você que o Deus que restaurou Davi, Ele é o teu Deus. Aleluia. Ele também enfrentou uma noite escura. Quando Ele foi crucificado, Ele foi morto, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. Até Jesus enfrentou momentos de tristeza. Mas Ele ressurgiu, Ele ressuscitou. Ele também teve o momento dEle de dança alegre. Tenha certeza que você também, o teu choro também será transformado em uma dança alegre. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Agora deixa eu dizer a você, o teu Deus está vivo. Está vivo. Olha, deixa eu contar uma história para você aqui. de uma mulher, uma mulher que é uma mulher admirável, uma das mulheres mais importantes da história da igreja, Catarina Vombora. Ela se tornou a esposa de Martinho Lutero. Ela era uma freira, uma ex-freira que abandonou a vida no convento, e ela seguiu os ideais do movimento da reforma. Uma mulher corajosa, uma mulher que era dedicada ao seu marido. E quando a gente fala da reforma, a gente lembra logo de Martinho Lutero, mas a gente precisa lembrar também da mulher que estava ao lado dele, Catarina, uma mulher de Deus, uma pessoa muito importante também na história da reforma da igreja. E o interessante, e a história que eu quero contar para você sobre tristeza, é que uma vez Lutero estava muito deprimido. Ele não se alimentava. Veja, tristeza. Passava o dia trancado no quarto dele. Ele estava tomado ali por dúvidas. Se o que ele fazia era da vontade de Deus, se não era. Meu Deus do céu, o que é que eu devo fazer? Por onde eu devo ir? Aquilo atingiu a vida dele, a mente dele. E ele agora entrou no estado de muita tristeza. E trancado no seu quarto por vários dias, a Catarina Vombora, sua esposa, entra dentro daquele quarto, vestida de preto. E fala com Lutero. Lutero fica assustado. Por que ela está de preto? Ela está de luto? Alguém morreu? E quando ele olha para sua esposa, muito triste, ele pergunta a ela, o que aconteceu, minha filha? E ela diz, olha, parece que Deus morreu, não é? Por isso que eu estou de luto. E ali ele leva um choque. Ele abraça a sua esposa, ele sai daquele quarto, e ele diz, não, minha filha, vá trocar de roupa. Deus não morreu. Ele está vivo? Por que eu estou contando essa história aqui para você? Para dizer a você que não precisa você ficar de luto nessa tristeza, porque o teu Deus está vivo. O teu Deus está vivo. O teu Deus está trabalhando por você. O teu Deus está atento ao que você está passando. Aleluia! O teu Deus é Deus para te reerguer hoje. Lá no Salmo 30, o salmista, ele fala, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Tu não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor, meu Deus, a ti eu clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, veja que coisa linda. Veja o que Deus faz, amado. Veja o que Deus é capaz de fazer por mim, por você. Olha aqui o sentimento de Davi. Ele diz, Senhor, tu me tiraste da sepultura. Ele tinha morrido? Ele foi enterrado? Não. É sentimento. Ele se sentia dentro de uma sepultura. E Deus foi lá e arrancou ele de dentro da sepultura. Deus é Deus para tirar você de dentro da sepultura, desse lugar de morte, desse lugar de escuridão. Me tiraste da sepultura, prestes a descer a cova e devolveste-me a vida. Aleluia! E aí ele diz, mas lá na frente, o choro pode persistir uma noite ou pode durar uma noite, mas de manhã a alegria virá ou enrompe a alegria. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Olha que coisa linda. Veste de lamento, de luto. Aquela roupa preta. Ei! Deus está tirando hoje essa tua roupa. Aleluia! Essa tua roupa de luto, de lamento, de tristeza. E Deus está substituindo por vestes novas. Porque Ele está dizendo, minha filha, o sofrimento existe, as lutas existem, as perseguições, as calúnias, as enfermidades existem sim, mas você não é obrigado, você não precisa ficar com esta roupa de luto. E isto não pertence a ti. Hoje eu faço uma limpeza na tua mente, uma limpeza no teu corpo, uma limpeza na tua vida por completo. Muda essa postura! Aleluia! Aleluia! Com o nosso Deus, todos os dias são dias de festa, são dias de dança, são dias de alegria. Deus está dizendo assim, olha, enfrenta isso aí, mas enfrenta com a postura de vencedor, enfrenta com vestes de alegria, de ânimo, de regozijo na presença do Senhor. Deus, nessa manhã, está enxugando as tuas lágrimas. Aleluia! Aleluia! Lá no verso 8, o salmista diz assim, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Olha que coisa linda! A oração ao Deus da minha vida! louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória aí a Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nesta oração que nós vamos fazer agora, que o Senhor inunda essa alma de alegria, inunde, Senhor Deus, da tua graça, do teu amor. e se você está perguntando até quando, Senhor, até quando? Deus está dizendo assim, eu sou Deus para encerrar essa história, agora até lá, pode ir trocando de roupa, aleluia, eu te fortaleço e te ajudo, aleluia, pode ir tirando essa roupa de luto e vestindo uma roupa alegre, porque eu sou Deus de vitórias, vitórias e vitórias.